o pessoal tudo jóia Leonel por aqui hoje um vidinho pedido de um amigo inscrito no canal é ele perguntou como que ele faz para desmontar o M400 o M200 é esse rádio chegou para manutenção né eu vou estar trocando aqui o teclado dele vou fazer uma revisão tá e eu aproveitei que ele fez a pergunta aqui no canal falei vai dar certinho para a gente explicar tá joia então tá aí o como que é o procedimento para desmontar esse rádio né pessoal tem dúvida é que não tem parafuso mesmo né pessoal rádio que não tem parafuso então primeiro de tudo aqui desconectar aqui tá pessoal o volume tem que estar no mínimo rádio tem que estar desligado tá rádio tem que tá aqui se ele tiver ligado a esses botões aqui eles têm uma trava tá vendo e essa trava aqui ela não deixa o botão sair se o rádio tiver na posição ligado a gente tem que zerar aqui desligar aí você vai puxar a então você vai puxar para trás ele destrava e aí ele sai a jóia próxima etapa desligar o rádio a gente vai desmontar ele aqui mesmo fazer uma revisão agora a gente vai virar o rádio de cabeça para baixo aqui com uma chave de fenda fininha você vai destravar tá vendo ele fez um barulhinho aqui a mesma coisa tá ele fez isso daqui vira o rádio para cima de novo segurando aqui tá aí ó a frente já tá retirada com muito cuidado segura aqui tá e puxa o cabo flat retirou a frente tá aí a próxima etapa é tirar a tampa superior para tirar a tampa superior chavinha de fenda fininha tá e aí ó vou mostrar pra vocês aqui tá você vai forçar aqui ó a lá o rádio ergueu tá vendo ergueu aqui detalhe aqui no meio tem uma trava tá aí destravou pessoal destravou aqui é se você quiser você pode por uma chavinha de fenda e repetir o processo que você fez aqui se não só por o rádio aqui para cima tá destravado aqui atrás já ergueu ó soltou já tá aí é próxima parte eu vou tirar a blindagem aí um dos cantos você ergue tá e aí você tirou a blindagem tá ok só para aproveitar o vídeo aqui fazer o processo de montagem então a gente conecta aqui os cantos aqui os cantos né tudo certinho agora a gente vai montar a lateral pessoal um uma dica legal é pra você encaixar sempre um lado tá um lado primeiro que o outro e aí encaixa o outro lado tá encaixou um lado encaixou outro lado tá pronto pra encaixar agora pra encaixar agora o flat vamos ver se eu vou conseguir com uma mão aqui viu pessoal é é muito cuidado tá habituado até que vai mais fácil né encaixou aqui o detalhe para montar tá encaixa primeiro em cima depois embaixo encaixa primeiro aqui e depois encaixa a parte de baixo travou conferir o que está tudo encaixado o rádio está montado e o rádio está montado montar o botão retornando aqui a a posição aqui do volume mais baixo tá se eu tentar colocar ele assim ó não entra tá ele bate aqui não entra então tem que colocar lá procurar certinho ó ó ó ó ele chegou tá vendo Alinhou, apertou, encaixou Vamos conectar o rádio Conferir se tá tudo certinho Se o flat não ficou solto, né? E tá aí Tudo conectadinho, certinho Tá ok, pessoal? Então Vidinho rápido só da montagem Desmontagem, tá? Procedimento Faz com calma, sem pressa Muito cuidado com o cabo flat Blindagem As travas, tá? As travinhas aqui, muito cuidado Na hora de tirar a tampa aqui Não Forçar muito ela, tá? Pra não trincar Do restante, rádio muito bom Rádio robusta, você que não é inscrito Se inscrever em nosso canal Acompanhar nossos vídeos, manutenções Projetos Tem muita coisa legal Nosso site, licotelecom.blogspot.com Lá tem bastante diagrama Manual de serviço Dessa linha VHF também Tá ok? Então vou deixando um abraço Que Deus abençoe a todos E até mais Até o próximo vídeo Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!